Um pouco mais a bola, quando a gente começou a fazer isso aqui no primeiro jogo aqui no Arruda, a gente conseguiu chegar, conseguiu deixar os atacantes ali em condições de ficar perto da área para poder finalizar. Sem dúvida, a gente tem essa semana para trabalhar e o professor deve trabalhar essa parte de aproximação, de toque de bola, porque a gente vai precisar bastante para esse jogo. É o último jogo, trabalhar mais do que, é a doação, é a superação, é a palavra final, não, Luciano? Eu acho que esse treinamento, acho que não tem como ser muito puxado, é mais trabalhar com a cabeça do jogador, trabalhar os detalhes, de bola parada, tanto ofensiva como defensiva, e mais a cabeça do jogador, motivação, porque isso, uma final, influencia muito. E você que é acostumado a decisões, essa é uma decisão atípica aqui devido a grande rivalidade, o Santa Cruz que sempre corre por fora agora, busca um bicampeonato, quem diria? É, e a gente vai forte, né? Buscar esse bicampeonato, é uma decisão que a gente está esperando muito, esse bicampeonato faz muito tempo que o Santa Cruz conquista, e é importantíssimo para nós todos aqui, que chegamos, para quem já estava aqui, conquistar esse título aí, vai ser uma coisa bem bacana, e vai coroar esse primeiro semestre. Você foi campeão do lado de lá, agora pode ser do lado de cá, já caiu essa ficha para você? É, eu venho pensando muito nisso, né? Eu tive uma participação muito boa, o tempo que eu fiquei lá no esporte, que eu passei por lá, tive três títulos estaduais, mas hoje é outra coisa completamente diferente, espero muito me firmar aqui no Santa Cruz, me firmar como um atleta importante, me firmar como um ídolo, e a gente só conquista isso através das vitórias, através dos títulos, né? E eu vou em busca disso, e isso que a gente vai com tudo para tentar fazer no domingo. No esporte você saiu num momento que poderia ter ficado lá, né? É que a gente entende. Dá uma mágoa para você? Você tem uma mágoa nesse momento? Não, não tem mágoa nenhuma, faz parte do passado, não convém lembrar isso agora, o importante é que eu estou muito feliz aqui no Santa Cruz e louco para conquistar um título com a camisa Santa Cruz. Luciano, no ano desses anos, qualquer detalhe pode decidir, um desses detalhes é bola parada. Você é uma das pessoas que pega faltas para bater, está faltando um pouco de capricho para sair um gol de falta? Você está trabalhando mais esse ponto? Como é o que você está pensando em relação a isso? A gente vem trabalhando nessa bola parada, a gente já conseguiu fazer gol de escanteio, gol de falta laterais, mas não direto para o gol na falta, né? Mas é uma coisa que tanto eu, Renatinho, Wesley, que sempre está batendo o próprio Memo, a gente está em busca, quem sabe possa sair nesse domingo, né? Mas é uma coisa que a gente não vai ficar pensando só nisso, né? Com certeza a gente vai pensar em fazer a equipe jogar, fazer um bom jogo e vamos conquistar a vitória. Luciano, nessa semana decisiva, o que é que muda no teu dia a dia, assim, fora dos treinos aqui? Você tem alguma preparação especial em casa, conversa mais com os filhos, enfim, tem alguma coisa diferente nessa semana decisiva? Normal, é, sempre quando eu não estou treinando, não estou jogando, concentrando, estou junto com a minha família, estou em casa, eu sou um cara tranquilo, fácil de lidar, uma pessoa simples, mas não muda muito não, acho que só na concentração, antes de entrar no vestiário ali, a gente fica um pouquinho mais atensivo, né? Com um friozinho na barriga, mas por já ter vivido essas situações assim parecidas, acho que não muda nada. Você tem muitos amigos lá na Liga de Retiro, você conversa com eles essa semana, assim, vocês trocam, sei lá, conversam, tiram uma brincadeira com o outro, como é esse relacionamento sabendo que um vai sair vencedor e o outro obviamente perdedor? É, do pessoal que, de atletas que eu trabalhei lá, são poucos que estão lá que eu tenho mais contato é com o César, né? Mas assim, a gente não, essa semana faz um bom tempo que eu não falo com o César, mas a gente procura ser mais neutro, né? Não falar de futebol nesse momento, porque tanto eu aqui concentrado, ele lá pelo lado do esporte, concentrado, mas é tranquilo, é uma semana importante para os dois clubes, né? Mas é uma semana que a gente não pode fazer muita loucura, fazer muita coisa fora do normal. Acho que é seguir o que a gente vem fazendo.